Foi o taxista? Foi tu que tentou assaltar o taxista? Foi eu, né? O que aconteceu então? Por que o taxista se apavorou? Ele se apavorou quando eu tava puxando o dinheiro do bolso, né? Ele achou que eu ia sacar um rebolto e acabou virando a direção pra um lado e bateu na água, no muro. E tu acha que ele tentou jogar o carro no muro pra tentar te machucar? Tira a foto dele, tira o bolo. Eu não sei. Não tem, né? Tu saiu do presídio um dia antes? Eu saí do presídio dispensado. Saí do presídio dispensado, né, meu? Pra curtir o fim de ano na rua. Um erro, né, cara? Quando der pra acontecer, não adianta, né, doutor? Quando der pra acontecer, o cara não pode fazer nada, cara. Tem que só... Só é o destino. O cara já é... E já tava preso por assalto. Já tô preso por assalto. Já tô pagando, tô puxando, paguei um cesto já. E aí aproveitou o tempo livre pra tentar meter o táxi. Não. Eu curti com a minha família nos primeiros dias, saí. Aí fui, fiquei de tarde. Passeei. Fui de bicicleta, fui no meu irmão. Mas aí na volta eu fui pro centro. Daí já era tarde, umas nove e pouco. Não, umas oito e pouco pra nove, ó. Peguei o táxi pra ir embora, né, meu irmão. E por que fugiu do carro depois do acidente? Eu fugiu porque já tinha bastante gente, né, meu? Passa a correr, é. Eu não ia ficar, né, meu. Simplesmente eu segui e ir embora. Não fugiu porque achou que tava devendo e iam te pegar ali? Não devo nada. Não devo nada. Então não foi tu tá com a consciência tranquilo. Não fui eu, não, nego. Não fui eu. Não levou nada do táxi? Eu não levei nada. Nenhum pertence dele, nada, nada. Por acaso ficou meus pertence no carro dele. Conheci o taxista? Nunca conheci, meu irmão. Como é que tu te sente agora sabendo que ele morreu? Não tenho nem o que falar, né, meu irmão. Jamais pensei que não ia acontecer isso aí. Jamais pensei que não ia acontecer.